Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namaste. Essa parte mais legal, assim, por isso que a palestra de hoje era muito sobre isso. Uma postura mais calva. Vou inventar um pouquinho de coisa com você. É, gastar energia pra quê? Se você for investir o ouro... Uma estrutura mais firme. Eu? Eu? Agora... Uva! Ai, gente, é que eu, às vezes, eu... Tropeço na espécie, mas assim... No sentido, assim, que o Váter tem uns cotovelos que não consegue ficar próximos do corpo quando ele fala. Os cotovelos estão longe, assim, é uma beleza. E aí, quando esse cara fica... E aí, quando esse cara fica... E aí, quando esse cara fica... Isso é um exagero, tá? É só pra fazer uma caricatura. Ela vai passar a palestra inteira dela, assim... E se ela mexer muito, é porque ela... É porque ela... Realmente... E aí, pronto... Gastou o bom grano da palestra. Então, olha lá, Pitamata já tá resolvendo o que tem que fazer, não sei o quê, e tal... O governo não para... Isso é legal, assim... E qual é o fundamental da constituição do Ayurveda? Você aprender a se conhecer melhor. Ok? Então, estamos entrando no primeiro ponto da palestra. Que é a Ayurveda, que eu chamo de sistema de plenitude. O que significa isso? O Ayurveda, ele é muito mais do que é um campo medicinal. Ele acredita, assim, que... Se você não tá com o teu corpo todo fisiológico, muito saudável... E, principalmente, se você não tá feliz, assim... Com uma sensação de você e o universo... Cara... A gente te imagina, sabe? É fantástico. Eu acordo de manhã e aquela sensação, assim... De vindo dando um banho, assim... Então, mais do que um sistema de... Ficar com fígado, não sei o quê... Com nariz, sem rinite, não sei o quê lá, não sei o quê, não sei o quê... Aí, o entendimento é que... A partir de um sistema fisiológico funcionando bem, é muito mais fácil você ter uma mente harmoniosa. Aumentando aquele espaço... E, como a mente harmoniosa, a quantidade de perturbação do nosso sistema mental apaziva... E a gente reflete toda a maravilha que é o cosmos. Com uma lua cheia, sendo refletida no mar, com um tacho anal, refletido naquele mar... Com uma equilibrada... Basicamente, essa é a saúde, é a expressão do divino na sua tranquilidade interna... Sem que você esteja atrapalhando que o divino esteja vivo. Ok? Então, isso é muito importante porque, assim... Como é que você vai viver plenamente? Não, eu vejo que você precisa de uma palavra importantíssima... Agora sim, como a gente vai viver plenamente... Pra... Aí, agora, temos uma questão aqui... Como é que se escreve... Pra... Pra... Você não escreve... Ok? Não no nosso... Preciso de umas outras cobrinhas de sânsito... Mas aqui você pode comentar ou U ou I... Tá? E aqui, a mesma coisa. Normalmente, se escreve... Tem mais tendência a encontrar aqui em inglês pra Cris. Mas se você ver, é o sul da Índia pra Cris. Mas o som é o mundo aqui, legal? Quem é esse daqui? É esse exercício que a gente fez no início. É um lugar onde a sua mente vivencia, em seu corpo físico, todos os atributos harmoniosos dele. Sem nenhum estresse. Ok? Então, uma pessoa, por exemplo, de constituição mais vada cá, vai ter a harmonia dela numa situação onde ela tem algum movimento e está perto da família. Está fazendo alguma coisa, mas sente a segurança da família. Vai, sai de casa, viaja algum tempo, porque o quadro não vai estar com mais de cada igreja, mas volta pra casa porque tem que, de alguma maneira, cuidar das pessoas, ou ser cuidada, ou que você fica próximo, juntinho. A palavra juntinho não é uma palavra de ódio na minha boca. Certo? Então, esse é o elemento, assim, fundamental num sistema de plenitude. Você só pode estar pleno quando você vivencia a sua natureza. Logo, não é da sua natureza que você trata. Certo? Então, a gente normalmente fala assim, ah, qual é o meu dosho? A primeira coisa que a pessoa, quando começou a escutar, eu vendo de boteco, pergunta assim, e é, o que eu sou? Eu sou pita-cafa? Qual é o meu dosho? Então, a gente vai usar essa palavra pra gente no sentido de que isso você não precisa tratar. Certo? Dosha é quando o vato, pita e capha se transforma em uma quantidade além do que o teu sistema processa, e o sistema começa, digamos assim, a ficar bem ótimo. Imagina que assim, a gente tem, voltando lá no exemplo anterior, a gente tem uma pessoa que é Mac, Linux, Windows. Isso, só isso, não quer dizer que um é melhor do que o outro. Se o outro for Linux, Windows e Mac, então os dois são ótimos, certo? Só que uma pessoa que tem mais do tipo A, ela vai ter uma tendência a hiperacelerar isso. E no momento que esse A saiu de esquadra, ele começa a se deturpar, a gente chama isso de douche. Isso gera um estado contrário à sua primeira natureza, pra, krut, primeira natureza. Ele é vkrut, que é o estado onde você tem uma deturpação da sua essência, certo? Aí sim, nesse sentido, vata, pita e capha se transformam em douche, tá? Eu estou sendo rigoroso com essa ideia, porque pro Ayurveda é muito importante você saber o que é a sua constituição básica, pra que você possa caminhar pro norte. Se você está no meio do mar e você não tem uma bússola, é difícil você fazer coisa assim. Não quer dizer que o norte seja melhor, entendam bem. Quer dizer só que você precisa saber o que é a sua constituição básica pra caminhar pra ela, certo? Se na bússola da outra pessoa aparece sul, e a pessoa se sul-deia em vez de norteia, tá de boa também, não faz diferença, certo? Então qual é a melhor constituição que existe no Ayurveda? A sua. Quando? Quando ela está em harmonia. Se não, independente de qualquer que seja, ela vai ser uma constituição que vai estar te gerando desequilíbrio. Ok? Perguntas? Sim? Pode perguntar, tá? Faz bem. Me deixa feliz. Se você quer que um caminhar falha, o que é uma, assim, quase uma antítese da natureza, porque ele quer ficar sem gastar energia, ele fala assim, poxa, mas fala uma coisa importante pra mim. Aí ele fala assim, mas eu não tenho dúvida aí, pronto, ele já conseguiu falar alguma coisa. Porque os pitas estão sempre questionando, né? Os vatos às vezes estão, às vezes não. Às vezes não estão no celular, às vezes ainda estão na palestra, às vezes ainda estão... Às vezes ainda estão... Mas os pitas estão lá, assim, filhos, ele pode até estar no celular, mas ele não está escrevendo o que o cara está falando, porque depois ele vai pesquisar, pra ver se é assim mesmo que escreve. Enquanto que o vato só está achando aquilo, nossa, existe isso e tal. Ou o blogueiro fala assim, e aí, como é que foi a palestra? Aí a resposta de um vato. Olha, ele falou de umas coisas, assim, de uns nomes bem esquisitos, que eu achei o máximo. Foi incrível. Mas o que ele falou? Eu não lembro direito, mas eu sei que foi ótimo, assim, foi incrível. Você tem que conhecer essa pessoa, vamos lá, assim, nossa, você... Não, você não pode viver mais um segundo sem isso. É o entusiasmo puro com a memória zero. O Peter, ele fala assim, bom, peraí, deixa eu pegar o meu caderno, porque eu quero te reportar isso de guarda-lhe. Ele fala, o primeiro ponto que ele falou foi sobre isso. Essa parte eu achei interessante, mas eu achei que ele não fundamentou muito bem. A segunda parte que ele falou, essa parte foi a melhor parte da palestra. Eu acho que é a única parte que eu tenho que me falar depois, porque eu acho que no final ele já ficou um negócio de crescer um pouco. Porque ela foi assim, olha, ele era até fofinho, mas depois a gente, que terminou a palestra, a gente foi para o manchinho e ele o encontrou da família dele. Nossa, aquela da minha caminha foi uma coisa incrível. Eu nunca mais me esqueci do que a pessoa. Esse daí é três visões de um meio de uma realidade, vivenciadas a partir de sistemas operacionais diferentes. Interessante, não é? Porque para a nossa cultura existe a realidade, o objetivo. E para a cultura médica, a realidade está sempre sujeita a um turismo que está flutando, aquela luz branca que está saindo mais para o vermelho, que está saindo mais para o azul, que está saindo mais para o amarelo, de repente. Então, a gente falou, o segundo ponto que a gente trabalhou ali foi dar para a Cris como a concepção de uma natureza fundamental. Você é a melhor coisa que pode existir desde que você esteja em Prakrit. Quando você está com seus pata, pita e capa exacerbados, eles se transformam em elementos venenosos e isso se torna altamente destrutivo. A melhor imagem que eu conheço até hoje, todo mundo aqui conhece os Bremlins, aquele filmezinho que tinha uns bichinhos super cafuns e tal. Os Bremlins, num estado sem água, são a sua pracrita. Eles são tudo de bom, assim. No caso de Bremlins, é um café no Prakrit. No momento em que cai a água, vá, trite e capa, que são dados, que são sistemas de suporte, às vezes, que se transformam em doxas. Aí sai da frente. O Bremlins só faz besteira o tempo inteiro e, principalmente, arranja jeito de jogar água nos outros Bremlins. Ok? Ele tem um potencial contaminador do teu sistema. Você assistiu esse filme? Sessão da tarde. Mas, assim, eu tenho 28. Então, eu acho que, mais ou menos, a galera que está aí, que os 25 até os 35, deve meio que ter uma noção do que são esses bichinhos. Todo mundo pegou a ideia? Vata, pita e capa, cara, excelente. Sem eles, você, nada. Certo? Esse cedeu, virou um balde, só faz besteira. Ok? Esse é um aspecto muito importante para a gente entender qual é o papel do euberto como sistema de mentura. Cuidar para que o sistema todo volte ao seu ponto de harmonia. E não exatamente cuidar do sistema. No momento em que ele não está no ponto de harmonia, ele tem uma inteligência autorreguladora. No momento em que ele sai desse sistema de vata, pita e capa como dados, ele só faz besteira. Passa a existir um grande vilão do euberto, que é o ano, que só faz com que vata, pita e capa, que eram os gêmeos do bem, se nos fobam os gêmeos do mal. Certo? Então, eu estou mais rápido porque não tenho mais informação disso lá nos vídeos de YouTube. A proposta de hoje é ter um ponto mais específico. Ok? Aí, hoje, eu vou apresentar um pouco desse livro aqui, que é basicamente sobre dieta, que é o tema assim que... Ai, você faz orientação alimentar também? Ai, eu estou precisando porque eu comecei a fazer uma dieta, não sei o quê. Ai, mas eu não sei o que com ele. A pessoa que eu fui só me deu aquele papel e não me explicou nada. Ah, mas eu não estou conseguindo seguir. Então, assim, esse papel da orientação alimentar, respondendo um pouco a pergunta que você botou, não é só o que você está comendo. Por que você está comendo para você, que é um aspecto fundamental. É quando você está comendo. Se você tem uma alimentação... Se você vestir um pullover no verão, é muito diferente de você vestir um pullover no inverno. Se você vestir uma sunga ou um biquíni para ir para a praia no verão, meio-dia, é diferente. Você vestir o mesmo biquíni de noite, duas da manhã, quando você dormindo. É um certo sentido? Então, tudo isso envolve não só o que você está fazendo, mas o como você está fazendo, em que situação e em quem você está fazendo. Ok? Então, nesse sentido, eu não conheço medicina mais elaborada em termos de alimentação. A medicina chinesa tem alguns aspectos muito interessantes, tal, que eu aprecio. Mas o conhecimento de Vata Pitikara como uma estrutura integrada, fisiológica, psicológica e mais do que isso, física também, é fantástico. Ok? Então, agora a gente vai, digamos assim, falar um pouco de CID e de CID. Que a gente falou bastante, assim, sobre a ideia de prakrit, a gente vai falar... Namastê.tiago.com Tudo o que você precisa para bem viver.